E aí, seus bandos de fusão, começando mais um vídeo aqui, um game aqui novo, galera, que surgiu aqui, que tem um mapa do GTA 4, lembra bastante ele, e eu recomendo vocês jogarem, eu gostei de uma coisa engraçada no jogo, vocês vão ver, também tem o modo multiplayer, eu vou no modo single player aqui, que é, vou sozinho na cidade, só pra mostrar pra vocês, antes de ir no modo multiplayer, modo multiplayer também não tem nada, galera, é, simplesmente vazio, já começa aqui com você, com seu vovão, farol ligado, ó, Ó, o interior do caminhão é bem cagado, mano, olha essa buzina É muito engraçado, né, velho, vou tá dando uma... Calma aí Chulera, fi, e uma coisa que eu achei engraçada, é isso, é aqui Olha isso, velho, o caminhão frio é todo desgovernado, é muito engraçado isso, velho Esse pneu careca aqui, tem que denunciar o caminhão aqui, porque o motorista aqui não troca os pneus não, deixa o caminhão com os pneus até o pneu estourar, senão... Vamos suleirar aqui Suleira, fi, suleira Galera, o jogo não tem objetivo, tá É só você sentar e relaxar aí, e curtir o jogo, ó Mapa do GTA, ó, vamos virar aqui, ó Entrar aqui no meio da floresta Olha isso, ó, bate nem uma árvore Só um ruim é que tem alguns, um pouco, muito anúncio, né Mas olha só que da hora Olha a cidade que eu não mostrei pra vocês, ó Muito top também, ó Friar todo desgovernado aqui, né, ó Lembra bastante o GTA IV, esse mapa aqui O game é bem legal, galera, ó Ainda tá em desenvolvimento Ajudem ele lá também no Play Store Tá aí... Dando cinco estrelas pra ele lá pra... Seria legal também ter uns NPC, né, no meio da viagem aqui, tipo, os carrinhos, né Andando no meio da rua aqui, ao invés de ser, tipo, um jogo um pouco meio morto, né Tipo, só você andar na cidade Vamos dar uma virada aqui, né Vamos fazer umas entregas aqui Deixa eu ver... Não parar aqui na faixa dos ciclistas, né Fear todo desgovernado Deixa eu ver aqui Olha isso Oxi O que é isso? Oxi Oxi Olha isso Oxi O caminhão fica dando esse pulo Oxi De para ele fica dando esse pulo Vou buzinar de novo Buzina aqui de navio Oxi Oxi Agora bugou, galera Oxi Enquanto não parece Se eu não apertasse a buzina ali Deixa eu ficar buzina até amanhã aqui, o jogo Vamos entrar aqui, ó Tá, pega O que aconteceu aqui? Incidente Tá, o que aconteceu aqui? Olha isso Tá na ré Caminhão não para De jeito nenhum Vai, filho Sulera, sulera Chegamos aqui Onde a gente começou o game Olha só Aqui no postinho de gasosa Abandonado Lembra muito o Jellop também, né Esse postinho aqui Lembra bastante O postinho do Jellop Vou estar estacionando aqui, ó Esse volante Interior meio cagado aqui, né Do jogo Olha só, muito top É isso aí, galera Vamos tentar Meter 10 likes aí no vídeo, né E se gostou Já se inscreve aí, né Vamos tentar chegar até os 100 inscritos Até o final do ano É... É isso aí, né Vamos botar aquele sonzão, né Pra finalizar o vídeo com chave de ouro Sai da frente 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto